Histórias Reais de Artistas de Letre, seja muito bem-vindo! Bom dia, galera! Bem-vindos a mais uma live, terceira live! Histórias Reais de Artistas de Letre. Se você não nos conhece, muito prazer, meu nome é Rafa. Oi, eu sou a Dani. E esse é um quadro que a gente faz diário dentro da Semana do Letre Lucrativo. A Semana do Letre Lucrativo é o nosso mega evento pra te mostrar, com três episódios, com lives, com comunidade, como você transformar letras em letres e fazer uma renda extra aí de até dois mil reais, quem sabe? Entender com isso e fazer trabalhar realmente com o que você ama, com o que você gosta, trabalhando com uma paixão. A gente já trabalha com isso há mais de seis anos. Desde 2014 a gente trabalha transformando letras em letrings, em residências, em comércios, em empresas. E a gente quer ajudar você a viver essa paixão também, a viver de letring. Exato! Estamos aqui pra ajudar você a aprender, a evoluir e a aplicar aí na sua vida e viver essa paixão que é o letring. E dentro da Semana do Letre Lucrativo, né, que você já deve estar inscrito, se você não estiver, pra receber esses episódios, pra participar de toda a comunidade, pra ter acesso a todo esse evento, é só se inscrever no link que tá na nossa bio, no nosso Instagram. Tem o link lá, bota o seu e-mail, participe, é bem legal. Hoje, quarta-feira, foi ao ar o segundo episódio da Semana do Letre Lucrativo. Então, o que a gente tem agora? A gente tem o episódio 1 e o episódio 2 disponível pra você assistir. Cara, teve muita gente falando o que foi esse episódio 2. Quem aí já assistiu o episódio 2? Comenta, gente, já assisti, conta o que você achou, a gente quer saber. O episódio 2 foi ao ar às 8 horas da manhã e ele fica gravado. Você pode assistir no momento que for melhor pra você, mas dica, dica de amigo. Não deixa pra assistir depois, porque o depois, às vezes, não pode não chegar. Sabe por quê? Toda semana, todos os episódios, comunidade, exercícios, tudo acaba. No domingo à noite, às 11h59 de domingo. Então, não deixa acumular. Isso, no domingo à noite a gente vai tirar tudo do ar. Então, se você tá postergando aí, deixando pra depois, pra assistir os episódios, não deixa pra depois. Por exemplo, a Uzi Peregrino, ou o Uzi Peregrino, ele escreveu Minha caligrafia é tão feia, isso influencia a minha entrada no Lettering? De forma alguma, e a gente mostrou isso no episódio 2, que foi ao ar hoje. Você se inscrevendo agora na semana.nalousa.com.br barra inscricau, né, inscrição, sem cedil e sem tio, você já começa a ter acesso a todos os episódios. Episódio 1, episódio 2, acesso à comunidade, começa a ter acesso a tudo. E no episódio 2 você vai ver que não tem nada a ver letra feia com fazer Lettering. Não tem nada a ver. E a gente disponibilizou exercícios pra vocês começarem a fazer Lettering. Então, cara, tá incrível. Se você ainda não tá participando, se inscreve, participa. Se não assistiu, assiste. Porque realmente é um grande evento que a gente prepara com muito carinho pra muita gente. A gente tá batendo recorde aí de inscritos na semana, de inscritos na comunidade. Então, primeiro aqui também quero deixar o nosso agradecimento a todo mundo que tá utilizando aí desse tempo, desse momento pra realmente aprender essa arte. Última vez, você sabe quantos inscritos tinham na semana? Não lembro mais, mas a gente tá batendo recordes. Na comunidade tem umas 5 mil pessoas? Tem, tem mais de 5 mil pessoas já na comunidade, galera. Cara, na semana do Lettering Lucrativo tem aí, eu acho, umas 30 mil pessoas inscritas. Isso é mais do que muita cidade do Brasil. Isso é bizarro. Sabe o que que é isso? É muito louco, é muita gente. Ó, que legal. A Dani Arte Misturada falou, já assisti, achei instrutivo. Não conhecia a técnica das bolinhas. Que massa, Dani. É isso, ó. Galera que não acessou, não assistiu ainda o segundo episódio, assiste. Tem muita coisa boa, tá? E, como o Rafa falou aqui no começo dessa live, histórias reais de acessões de Lettering. Como a gente falou, a gente trabalha com isso há 6 anos e a gente ensina os nossos alunos a também viverem disso, então essa semana toda a gente tá trazendo alunos da escola de Lettering que aprenderam, que conseguiram evoluir tanto na sua técnica como nas suas estratégias pra se colocar no mercado e viver realmente trabalhando de Lettering. Tendo encomendas, tendo paredes, tendo vários tipos de formas de trabalho com Lettering. E sabe o que que é legal? A gente viu ontem a Sônia aqui, a gente viu na segunda-feira a Brisa e a gente percebe que é uma construção. É uma construção, não é um passe de mágica, não tem uma fórmula mágica, não. Tem um passo a passo, uma metodologia, um suporte pronto pra isso. Pra você atingir os letres lucrativos. Exatamente. Por quê? Porque é isso, aos poucos. Não é à toa que estamos aqui há 6 anos. A Sônia começou em fevereiro, em agosto fez uma paredona, o Gustavo vai vir contar. Ah, eu já falei, não falei ainda que era o Gustavo. Então o Gustavo, que é o nosso convidado de hoje, também aluno da Escola de Lettering, da Turma 3, ele entrou em novembro. Do ano passado. Do ano passado, novembro de 2019. E ele também vem contar essa construção, esse passo a passo que ele vem seguindo, que ele vem construindo aos poucos pra realmente atingir aí o grande sonho dele e da noiva dele, que eles são uma dupla aí que estão empreendendo no Lettering. Esse sonho de viver exclusivamente dessa arte. Então vamos lá, vamos chamar o Gustavo. Gustavo é de Belo Horizonte, é da área da tecnologia, técnico em informática, é isso? Cara... Que ele contou pra gente? Vamos pegar a nossa colinha. Ele é técnico em eletrônico e técnico. Automação industrial. Automação industrial. Nunca tinha feito o Lettering na vida. E vamos ver o que ele vai trazer aqui pra gente hoje. Outra coisa legal da gente reparar são os perfis, né? A Brisa, acho que ela tinha a nossa idade, né? 33 anos, 32 anos. A Brisa tinha 33 anos e já fazia Lettering antes, né? Então ela conseguiu... Já estava trabalhando até com isso. Evoluiu ainda mais o trabalho dela. A Sônia com 54, hoje o Gustavo, né? São vários perfis aí, pessoas diferentes, pessoas comuns. Porque é isso, a gente quer mostrar pra você que não tem idade. Que não tem sexo. É isso, todo mundo consegue. Você que está começando ou você que já está trabalhando consegue adquirir os nossos conhecimentos. Vamos chamar? Vamos. Logo que ele entrar, vou desligar os comentários rapidinho, pra gente poder bater esse papo sem interferência de comentários na cara do Gustavo. Olá! Fala, Gustavo. Tudo bem? Tudo jóia e com vocês? Tudo bem, graças a Deus. E aí, de onde você está falando? Eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ô, bom demais. Prazer. Prazer é meu ter vocês aqui. Vocês nunca tinham visto a minha carinha, né? Só por foto mesmo. Só por foto. E a gente quer saber um pouco do Gustavo. Quer saber um pouco desse projeto. De onde? Você já falou de onde você é, mas como que surgiu esse interesse por lettering? Não, conta primeiro essa história aí de ser de outra área, nada a ver com arte. Como é que você foi aí na arte? Então, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Fiquei surpreso e fiquei muito feliz também. Eu vou contar um pouco da minha história profissional. Eu tenho 29 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou formado em técnica e eletrônica e tecnólogo em automação. Atualmente, eu trabalho com equipamentos de manutenção de equipamentos hospitalares. E é mais voltado para a área neonatal. Dou manutenção em incubadoras, berços. E sempre estou visitando as maternidades daqui de BH e também de outras cidades, né? Que a gente faz algumas viagens de vez em quando, para fazer as preventivas. Mas tudo aqui dentro de Minas mesmo. E eu desde pequeno, eu sempre gostei de desenhar. Eu, nos meus 9, 10 anos, eu tinha uma pasta de desenho. Eu tinha comprado uma vez também um livro, que era para desenhos de mangá. Eu desenhava, desenhava Dragon Ball. Eu tinha uma revista também de videogame. E eu gostava de desenhar, fazer ampliação de desenho. Desenhava na folha quadra. Eu ia olhando, ia desenhando os personagens ali. Eu sempre gostei de fazer isso. Era um bom passatempo para mim, na minha infância. Aí, só que eu fui crescendo. Veio os 18 anos. Veio meu primeiro emprego. Eu tinha feito um curso também de tornearia. Trabalhei seis anos como torneiro. Não tem nada a ver com desenho. Mas, eu vou chegar lá ainda. Aí, durante esses seis anos, eu fiz o curso de eletrônica. Eu não gosto das áreas de tecnologia. E fiz o tecnólogo em automação também. Aí, surgiu uma oportunidade para mim fazer um estágio técnico. Numa empresa de automação residencial. Aí, fui e eu pulei para dentro. Fiz o estágio técnico. Depois de três meses, eu já fui contratado. E eu trabalhei lá com dois anos. Eu trabalhei como técnico em eletrônica. Lá, eu conheci uma pessoa que sempre me motivou. O nome dele é Gabriel. Deve estar assistindo a live também. E eu sempre fui aberto assim com ele. Eu falei, ah, velho. Estou ralando aqui, mas isso aqui eu acho que não é para mim. Eu não gosto disso. Eu estou aqui, mas não é uma coisa que me satisfaz. Aí, ele sempre me motivou a correr atrás do que eu quero mesmo. Do que eu sonho. Me motivou também a ler mais livros. A procurar o meu propósito mesmo. E como que eu sou uma pessoa muito de fé também. De acreditar. De saber que tem uma hora certa para cada coisa. Eu fui pedir a Deus para encontrar o meu propósito de vida. Para poder lutar por ele. Para poder fazer o que eu amo. Porque trabalhar com o que você ama não é trabalhar. É outro nível, né? E aí fui conversando com Deus. Fiquei na ele. Eu comecei a pesquisar assim. Ah, emprego relacionado a desenho. E veio na minha mente assim. Uma coisa que eu fazia na infância. Que eu gostava muito era desenhar. Porque eu sempre tive essa vontade de trabalhar comigo. Hoje eu até me arrependo de não ter feito algum curso relacionado à área antes. De desenho. Aí foi então que em novembro do ano passado. 2019. Eu pesquisando lá. Empregos relacionados a desenho. Apareceu lá desenho industrial. Desenho em caricatura. Um tanto de coisa. Foi aí que eu achei vocês no Instagram. E foi em novembro, né? E eu fiquei encantado com a arte. Fiquei encantado com os vídeos. Com o perfil seu. Eu falei, nossa, é isso mesmo. Essa é a resposta que eu estou procurando. E estava tendo a jornada do artista do Letra também. Eu fui, corri, fiz uma inscrição. Eu estava até vendo as conversas nossas aqui. As primeiras conversas. Eu agradeci muito vocês por ter aparecido na minha vida. E aí eu assisti nos vídeos. Tinha uns exercícios para fazer. Eu comecei a fazer meus primeiros letras da mão. E fui, postei lá no meu perfil pessoal. O pessoal gostou. Comentou, compartilhou. E isso me deixou mais motivado. Eu lembro que tinha até, na época, eu tinha que fazer um letra com a frase. Fazer o bem sem olhar a quem. E era até para divulgar os anjos da noite, né? Que era uma ONG. Eu lembro que eu postei esse letra. E o pessoal gostou muito também. E ali eu não tinha muita técnica. Só tinha os aprendizados do vídeo mesmo. E eu lembro que eu consegui tirar uma foto boa. Particularmente, eu gostei. E está até no meu perfil pessoal até hoje. Aí, na semana seguinte, teve as inscrições para entrar para a escola. Aí, eu fui. Fiquei a pensar, nossa, estou noivo. Não tem muito... Assim, no financeiro não está aqui as grandes coisas. Será que eu vou, encaro mesmo? Eu conversei com a minha noiva. Eu falei. Aí, ela falou, ah, vou encarar. Eu não tenho medo de nada. Vou entrar para dentro. E é isso que eu quero. E vamos embora. Fui e fiz a minha missão. Eu lembro que foi dia 6 de novembro. Fiquei para a escola. Aí, eu comecei a assistir os módulos. Estava no módulo 1. Comecei a fazer uns letras no papel mesmo. Postei mais alguns no meu perfil mesmo. E isso, eu não tinha o Insta da Guki ainda não. E eu lembro que estava chegando o Natal também. E o pessoal começou a postar uns letras em bolinhas de Natal. Encantado mesmo. Achei muito legal. E aqui no bairro, eu não conheci ninguém que fazia isso. Eu lembro que eu até peguei uma foto da fronte e postei no meu stories. Falando assim, vocês comprariam? Tipo, para saber que se eu fizesse, as pessoas comprariam. Aí, eu tive muitas respostas. Falando que sim e tal. Que eu estava tudo bem. Aí, eu fui e fiz umas 100 bolinhas com uma amiga minha. Que ela pediu, com nomes, gratidão, amor. O nome do filho dela também. Foi aí que surgiu a minha primeira venda de letra. Está no módulo 1 já. Aí, com isso, eu fui dando continuidade no curso, nos módulos. Sempre postando lá na comunidade também, né? Meus passapassos, me solução. Aí, teve uma época, foi em março desse ano. Eu tive que viajar outra vez. Eu tive que emendar as viagens. Tive que ir para duas cidades. Eu fiquei quase um mês fora. Aí, acabou que eu dei um tempo, assim, do letra. Fiquei meio apagado, meio parado. Aí, depois eu voltei. Depois que eu voltei, eu falei, ah, vou focar. Eu não posso parar. É isso que eu quero. E aí, comecei a fazer meus trabalhos. Aí, surgiu a oportunidade de eu criar o Insta também. Aí, começando com a Cris e a noiva, nós resolvemos fazer um Insta para gerar uma renda, uma Insta para a gente ajudar no nosso tratamento, né? Até então, está marcado para o ano que vem. E aí, foi indo, fui começando a fazer os letras. Mas, a princípio, nós tínhamos feito a página. E nós começamos a fazer uns quadrinhos. Eu fazia umas artes no Cava. Não era meio que o letra. Pegava umas imagens no Pinterest. Algumas eu personalizava. Aí, foi vindo as vendas e tal. Mas, não era aquilo que eu queria ainda. Aí, eu comecei com ela. Eu falei, vamos focar só no letra. Porque o letra é a coisa que eu quero fazer. Porque as artes que eu estava fazendo, às vezes, estava dependendo de gráfica, de outros fornecedores. Não ficava do jeito que eu queria. Eu queria fazer uma coisa, entregar uma coisa para o cliente, de acordo com o que eu ia fazer, e eu ia saber como é que ia ficar. E, por causa do meu jeito. Foi então que surgiu o Instagram da Guquia. Aí, eu lembro, foi em junho, no dia dos namorados, eu fiz minha primeira plaquinha de letra com uma caneta posta. E foi um presente que eu dei para a minha noiva, que foi um letra. Eu lembro que eu desenhei aquele código do Spotify, que é o letra interativo. Foi uma ideia de uma amiga nossa lá na comunidade. E entreguei para ela. Ela gostou muito. Surpresa, né? Nunca tinha visto isso. E também postei na página. Aí, depois que eu postei, o pessoal foi gostando muito. E eu lembro que até meu irmão, eu mostrei ele antes de eu entregar. Minha noiva, eu mostrei. Foi até no dia mesmo, dos namorados. E ele gostou. Ele falou, faz um aí para mim, eu tenho que entregar meu namorado e tal. Aí, eu falei, escolhe a frase aí. Eu tinha pintado uns quadrinhos já, né? De preto. E eu falei, escolhe a frase aí que eu faço. Aí, depois ele me mandou a frase, eu fiz lá no dia mesmo. Ele pegou para a namorada dele, ela gostou. E com isso, aí depois passou de um dos namorados. Eu lembro que ele mostrou a foto para um amigo dele no serviço. O amigo dele gostou também, encomendou. Queria também fazer um para a namorada dele. Aí, isso já começou as encomendas, né? Devagarzinho. Aí, eu já vendi o primeiro letra. Aí, com isso, vai surgindo outras oportunidades. Porque, quando é o boca a boca, né? O que mais pega, assim, é o melhor marketing que existe, né? Você vai fazendo para um, a pessoa gosta, já mostra a outra, já comenta para um. E é assim que a gente vai crescendo. É aquela que a gente fala, né? O trabalho chama trabalho, né? Se você botar em movimento, começar a fazer as coisas, o trabalho vai chamando trabalho, não tem como. E é aquilo que a gente fala, que quebra também. As pessoas que acham que não tem, cara, não tem espaço. Ah, já tem muita gente fazendo na minha cidade. Gente, o consumo gera demanda, né? A cada pessoa que vê uma lousa e ela não conhece, ela vai querer também. Então, isso é, tem muita gente que tem um pensamento de escassez mesmo, tipo, ah, já estão fazendo muita, já tem muito artista, então não vai ter espaço para mim. Não, vai ter uma pessoa que vai ver a lousa de um artista, mas ela vai pedir para você. Não é porque tem outro artista, né? Imagino, imagino que em BH, em BH deve ter várias pessoas que fazem letra, né? Mas... É, eu já pesquisei, eu já vi pessoas que fazem. Mas aqui no bairro mesmo, eu não conheço ninguém, não. Na sua região, né? Tem uma amiga minha que faz, mas o foco dela é mais voltado para tatuagens, esses negócios. Massa. O Gu, eu queria saber de você, como é que, cara, como é que você concilia, né, o trabalho? Porque você tem um emprego formal, né? Você tem que ir lá, dar manutenção nas coisas. Como é que, como é que, quando você parou ali na porta da escola de letras, ali, pensando se entra, se não entra, como é que você ponderou essa questão do tempo, né? Tipo assim, cara, mas será que eu vou ter tempo para fazer? E depois, né, você falou que em março você deu, você deu uma desanimada. E ontem a gente falou com a Sônia sobre o vão, né? E eu considero que você estava no vão, porque o vão, né, aquilo que a gente já falou, é aquela animação do começo, eu animo e tudo, eu vou e eu vou fazer e tal, e aí você cai no vão, que é uma parte ali de, no platô, né, também, é uma parte que, putz, você desanima um pouco, mas se você retoma, você começa a uma escalada de resultados, né? E, cara, você saiu do desânimo ali e está começando aí um aumento aí de resultados, você está tendo resultados, a gente está vendo seus quadros, seus resultados, sua evolução está muito legal. Eu queria saber disso, como é que foi você gerir essa coisa aí de abaixar um pouco o fogo e com essa questão do tempo, do emprego formal e ainda tentar empreender aí no letrinho? Sim. Então, eu sinto assim que vocês, vocês são tipo um isqueiro e eu sou uma bela, nós alunos somos umas belas. E tem dia que a gente está ali aceso, cheio de ideias, cheio de criatividade, mas tem dia, tem época que a gente já está quase apagando ali, aí vai, eu chego, eu assisto uma live sua, vai e acende de novo. É tipo isso. E como eu falei com um amigo meu lá do serviço, eu falei, eu me considero que eu tenho dois empregos agora, porque tem um emprego mesmo de 8 às 18, mas eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que ter persistência e igual eu chego em casa quase às 19 horas, eu tomo um café, tomo um banho, às vezes quando eu pego a live sua 7 a 7 também e às 8 horas eu começo para praticar o leque. Aí eu estou sempre assistindo lives, eu comprei uns livros também que vocês indicaram, que também eu tenho algumas apostilas e eu estou sempre fazendo alguma coisa a partir das 20 horas. Ou eu estou estudando, ou eu estou assistindo live, ou estou treinando letra e agora, graças a Deus, está vindo as encomendas, eu não estou tendo tempo muito para isso, eu estou focando nas encomendas, para não atrasar muito. E é isso, eu me considero que agora eu tenho dois empregos até um dia eu chegar ao nível de trabalhar só com o leque, que é um sonho meu. Mas, eu acho incrível falar isso, você colocar na cabeça que você já tem um outro emprego, você precisa dessa dedicação, é uma coisa que a gente sempre pauta muito, a gente pauta que o resultado que a gente quer trazer para vocês é possível, tem vários e vários artistas inclusive que nem tem curso nem nada, mas estão aí trabalhando com o Letra e fazendo a renda do mês inteirinha com o Letra e a gente está aqui para ajudar vocês, mas é isso, tem que ter essa parte da sua dedicação também, é fundamental. Do empenho, o Gustavo falou, eu lembro lá em 6 de novembro do ano passado, eu lembro da gente conversar, acho até antes um pouco de você entrar na escola de Letra, eu lembro e eu lembro de você exatamente falar que você tinha o trabalho e você queria entender como é que funcionava o curso, o horário, como é que era, se era online e tal e realmente, a gente acredita que 90, 80% das pessoas que fazem Letra e tem o Letra como uma renda extra tem também uma ocupação e isso é muito importante porque a gente não pode, o que você falou, de você colocar na sua cabeça, isso é uma lição para muitas pessoas, até para a gente, qualquer coisa que você queira fazer, a gente não adianta, a gente tem que se comprometer com a gente mesmo e você colocou na sua cabeça, eu tenho dois empregos, então eu preciso trabalhar das 8 às 18, 8 às 18 e depois eu tenho o meu tempo ali e seja ele, não vai ser 8 horas, mas que se for das 8, primeiro, se for uma hora já é bom e foi o que você falou, todo dia fazer uma coisa diferente, fazer um exercício, assistir uma live, ver um capítulo de um livro, ver um capítulo de um livro, tudo que você fizer é um movimento que você vai estar criando, é o que a gente falou, você vai estar remando, você vai estar remando, você vai estar remando e você vai alcançar, não adianta, não tem segredo, exatamente, corrida da subida, não tem segredo, não tem nenhum hackzinho, não tem nenhuma fórmula mágica, não, é empenho, dedicação e isso é muito legal você trazer para a gente porque eu tenho certeza que pode inspirar algumas pessoas que querem também, falam, cara, eu quero trabalhar com letra, eu quero fazer letra, só que eu não tenho tempo, a gente sabe que existe, só que o dia tem 24 horas para todo mundo, cabe a nós pensar qual é a minha prioridade nesse momento e se organizar, muito massa, parabéns, verdade. E eu lembro que você falara também, quando vocês começaram também, você trabalhou ali um ano com arquitetura e leve até depois oficializar essa ponte. Sim, eu lembro que na arquitetura também o meu salário era muito incerto, porque o que a gente fazia? A gente vendia um projeto de arquitetura, o projeto da reforma e tal, mas se o cliente quisesse fazer por conta dele, eles poderiam fazer por conta dele. Então, ali um projeto custava, sei lá, uns 4, 5 mil reais, a gente recebia ali em parcelas, às vezes, e boa, acabou. Agora, se o cliente quisesse que a gente tocasse a obra para ele, a gente fazia lá todo um plano e aí eu conseguia ter uma coisa mais certa pingando todo mês. E aí eu lembro que ali no começo, sei lá, tinha mês que meu salário como arquiteto às vezes não chegava a... Não, não chegava, não, 500 passava, mas não chegava a 2 mil reais, assim, e tinha mês que era mil reais meu salário. E aí eu lembro de quando o Lettering, quando eu comecei a fazer, tipo assim, 800 reais, assim, mole, brincando com o Lettering. É óbvio que a gente sempre fala, tem muito trabalho, tem muito esforço, tem tudo, mas eu conseguia lá, sei lá, fazia, meu irmão, dois, três quadros ali, quadro para casamento, as coisas começaram a acontecer, simplesmente, é aquilo que a gente fala, sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Eu estava preparado e as pessoas começaram a me pedir quadro. Então, eu lembro num mês, assim, que eu tinha feito, sei lá, mil reais para arquitetura e consegui fazer 800 com o Lettering. Eu olhava para aquilo e falava, cara, eu estou chegando perto, vai chegar a hora que eu vou estar fazendo mais com o Lettering e chegou, né? Chegou a hora que, tipo, chegou o momento que a Dani estava num emprego, pagava ali os seus três e pouco, eu acho, estava num emprego muito bom e eu estava ganhando a mesma coisa que ela, assim, no giro, né? Trabalhava para caramba, mas no giro, conseguindo fazer louça para caramba e fazendo um salário quase igual da Dani tendo uma vida maravilhosa, tendo uma liberdade de tempo, liberdade de fazer meu dia, né? E, cara, e é isso, e a gente, não sabe, a gente sabe ver isso acontecendo aí o tempo todo, nem só com a gente, com vários outros artistas e é isso que a gente quer ajudar vocês a realizarem. Ô Lu, eu, bora falar, bora falar de um, de um detalhe aqui, de uma coisinha bem, acho que não, acho que não, acho que não vale falar disso. Não sei, o que você quer falar? Eu lembro que alguns meses atrás aí surgiu uma oportunidade de fazer uma parede e você esbarrou naquela questão de tipo assim, cara, eu não sei se eu ainda posso cobrar bem, né, nessa parede, até porque talvez, não sei, talvez a cliente, você olhou para a cliente e falou, pô, mas ela não vai me pagar tudo isso, né? Ou então, ah, eu não sei se a minha arte vale, vale isso. o que que aconteceu naquele momento? Ludo, a gente não precisa abrir tudo aqui, mas foi uma conversa bem pessoal nossa, mas assim, você veio procurar a gente e você falou, pô, surgiu uma parede e eu penso em cobrar baixo, né, para pegar, né? O que que aconteceu naquele momento? É, eu lembro que eu cheguei a mandar para vocês mesmo, foi uma oportunidade, a primeira parede surgiu para mim e eu não tinha noção nenhuma de como cobrar e eu lembro que eu falei com vocês também que seria minha primeira parede e que seria uma pessoa que era conhecida minha, não queria cobrar caro, às vezes para não perder o serviço e também para mim ter meu portfólio, né, a primeira parede e tal, mas acabou que eu mandei um orçamento para ela lá, ela falou que pode me dar resposta e não deu e hoje eu meio que agradeço, porque eu ia cobrar muito barato, e não ia começar muito, eu ia acabar pagando para o que eu estou fazendo. É experiência, tudo é experiência. Quer falar alguma coisa? Não, eu acho, é só, tipo, é isso, né, às vezes quando a gente está no começo, a gente começa, a gente... Desvaloriza muito. É, às vezes não é nem desvaloriza na intenção de desvalorizar, a gente tem a insegurança mesmo, tem uma coisa que eu preciso deixar aqui de lição dessa coisa, desse episódio, que foi que a gente subestima um cliente, né, quando a gente chega para fazer um orçamento, ai, a minha amiga, e a não sei quem, cara, a gente subestima, a gente acha, na nossa cabeça, a gente acha que o que a gente vai cobrar, putz, cara, talvez vai ser caro, talvez vai ter... Cara, eu lembro de uma vez que a gente foi fazer uma lousa para um restaurante e era muita lousa, eram lousas grandes e eu virei assim, eu falei, putz, esse cara não vai pagar esse orçamento, e o cara foi lá e pagou à vista. E eu tomei um puta tapa na cara de para largar de ser preconceituoso, para largar de subestimar os outros. Isso é uma falha que a gente tem, né, enquanto artista, de achar que, tipo, ai, ter dó, ter dó do cliente, ai, será, mas será que ele vai ter para pagar? Eu lembro uma vez um outro colega nosso veio e falou, ai, eu fui passar um orçamento para uma loja, mas a mulher falou, já está gastando demais na reforma, eu fiquei com dó de cobrar o que vale mesmo a parede. Cara, isso, é tipo, é preconceito mesmo, é ego, é o nosso ego agindo, tipo assim, cara, você não tem nada a ver com a vida da pessoa, cobra o que vale e se a pessoa não puder, ponto, né, e às vezes você está atrapalhando até a pessoa, né, querendo facilitar as coisas para ela, a vida é assim mesmo, você tem que botar o preço que vale e as pessoas vão pagar. Então, só queria ter tocado nesse assunto só para a gente levantar essas coisas e o que mais, Dani? Gu, eu gostei quando você, quero voltar um pouco na história, eu gostei quando você falou, ai, eu estava procurando um emprego que fosse, que tivesse a ver com desenho, que é o que eu gosto de fazer, aliás, que bom que Deus colocou a gente na nossa vida, na sua vida, estou muito feliz, de verdade, mas eu quero saber, naquele momento que você conheceu o Lettering, o que foi a coisa que mais chamou a atenção que você faltaria, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero trabalhar, porque existem outras formas de você trabalhar com desenho, né, você pode fazer outras coisas, mas o Lettering apareceu aí, qual foi a, talvez a chavinha falou, putz, gostei desse negócio do tal de Lettering? Então, é mais essa questão de gostar, igual parede mesmo, eu tinha visto aqui perto de casa uma padaria e uma loja de açaí, aí eu fiquei encantado com a arte, assim, e não sabia, assim, como que fazia isso, quem fazia isso, aí eu, depois que eu vi os vídeos, eu fiquei encantado, eu fiquei louco para fazer também, imaginando eu fazendo também, e eu nem conhecia a palavra Lettering, tem pessoas aqui também que eu falo hoje em dia, ah, eu faço Lettering, sabe, o que que é isso? Não sabe nem o que que isso significa o Lettering, e aos poucos a gente vai colocando a cabeça deles o que é o Lettering, explicar, Mas, né, então, a gente, unindo todos os amantes do Lettering, vai chegar um dia que a gente vai conseguir falar, eu faço Lettering e a pessoa vai saber de primeira o que que é Lettering, de primeira. É, Ogu, o que que tá, quando você faz uma autocrítica, assim, uma autoanálise, o que que tá faltando aí para você cada vez alçar voos maiores aí, o que que você acha que tá faltando você fazer para o negócio embalar mais aí? Então, eu sou um pouco meio tímido, é o que pega para mim é isso, eu tenho que mostrar mais as pessoas, elas saberem o que que eu realmente estou fazendo, e, mas o que me falta mesmo é o tempo, o que mais pega mesmo é o tempo, se eu tivesse focado o dia inteiro, se eu tivesse o tempo de ter para me focar no Lettering, acredito que eu estaria em um nível bem mais acima, mas aos poucos eu tô aí, eu tô com o comecinho aí, caminhada, mas graças a Deus tá fluindo. E eu lembro que no começo do ano, assim, né, passou a sua turma, né, novembro, e no começo do ano eu lembro de que você postava alguns trabalhos, só que teve uma coisa que me chamou muita atenção, até que você falou, ah, fiquei surpreso que vocês me chamaram, mas a gente fica de olho em todos vocês, e tem uma coisa que aconteceu com o Gustavo que me chamou muita atenção, que foi, quando você falava com a gente, eu fazia perguntas, eu falava, Gustavo, foca no processo, acompanha os módulos, veja o módulo tal, e eu percebi que depois disso você realmente começou a fazer o passo a passo, né, não querer colocar, a gente tem essa ansiedade de colocar a carroça na frente dos bois, de querer saber exatamente, ah, estou inseguro nessa parede, mas calma, o que que você, né, qual foi o passo a passo, você já fez tal coisa, ah, não, ainda não fiz, vou fazer, e aí eu vi que teve um determinado momento que você realmente colocou isso na cabeça, falou, não, vou seguir a metodologia, vou seguir o passo a passo, não vou ficar ansioso, e estava claro, evidente, nos posts que você compartilha com a gente na comunidade, que você tem um processo, que você seguiu o processo, tanto nas suas composições, nas suas artes, nos seus rascunhos, nos seus quadrinhos, em tudo, você vê que tem ali um processo, e isso foi o que me chamou muita atenção, porque é essa, a ansiedade é normal, e você percebeu que você teve essa virada? Sim, eu sempre fui muito ansioso mesmo, né, e no começo era muito difícil, eu fazia assim, eu pegava a folha, fazia a margem certinha, achava o meio ali, depois eu ficava assim, e agora, o que que eu vou fazer? Já na época, eu pulei as etapas, né, como vocês falaram, tem que começar lá desde o começo, aí eu comecei a fazer os esforços, os meninos, só nos rabiscos mesmo, aí eu vi que eu comecei a evoluir mais, fazendo desde o passo a passo, você vê que a evolução é bem melhor. Muito grande, muito grande mesmo. É, o pessoal que está ouvindo a gente que não está entendendo, o Gustavo, ele começou de meio que de uma hora para a outra, assim, a postar lá na comunidade, ele não só mais aparece com os letrins dele pronto, assim, né, terminado, ele posta todo o processo, então ele tira... para motivar as pessoas, para eles saberem também, né, como começar, e para... Pode falar. E para quem não conhece também, saber o passo a passo, saber que não é fácil, porque às vezes você postando uma coisa pronta ali, aí a pessoa olha, isso é fácil, mas para deixar aquilo ali tudo retinho, na régua, aí é bem complicado. Então, mas aí que está, é o que você falou, quando você bota lá o método, né, o passo a passo, cara, dá para ver que, tipo, nossa, é uma receita mesmo, só seguir essa receita aí. E aí você falou, né, quando a gente posta o letrinho pronto, ah, isso é fácil. Na verdade, eu gosto de ver o processo, porque, para ver realmente que existe um passo a passo que vai tornar fácil chegar naquele resultado, né? Uma engenharia. Uma engenharia, exatamente. Então, por isso que é muito legal, continue postando aí o seu processo e fica a dica para quem está assistindo a gente, que realmente é um passo a passo. O Gu, você falou que você é tímido, eu estava até preocupado com essa live aí, mas, pô, você tirou de letra aí. Nossa! Aproveita aí agora, aproveita agora que passou aí 40 minutos conversando com 130 pessoas. Ó, galera, já vai seguir lá, o Gu, o Instagram dele está aqui em cima, tá? É, vai lá. E bota a cara lá, moça, bota os trabalhos lá. Um dia eu estou fazendo letra em tudo. Eu estou até com os vazinhos aqui que eu estou fazendo essa semana. É encomenda. Eu fiz uma parceria com uma amiga minha que ela vende essas plantinhas suculentas, aí eu comecei a fazer os letra em tudo. Top demais. Que legal, isso é muito massa, a gente fala muito isso, essa parceria com outros produtores que trabalham com nichos diferentes, com certeza o letra em agrega muito. Muito legal. E como eu trabalho também em maternidade, eu já até pensei, né? Visito muitas maternidades, tem aquelas plaquinhas para a porta de maternidade, já é uma ideia para mim trabalhar. Sem dúvida, sem dúvida. Boa. E me conta, Gu, Gustavo, o que que você, quais são os seus sonhos com letra? O que que você se imagina fazendo daqui a um tempo? Onde você almeja chegar? Então, eu estou caminhando para ter meu próprio negócio, que é um sonho mesmo também. E ser conhecido como artista mesmo e focar 100% nisso, ter meu tempo e trabalhar com isso, espalhar nas artes e ir pelo Brasil, espalhar amor através das letras, né? Que é isso que o mundo está precisando também. Massa. Massa demais. E a sua noiva, ela trabalha com você? Ela também faz letra? É, eu comecei a catequizar ela no letra, já está até com os livros lá meu, comecei a fazer algumas letras já também. E tem até um, uma arte que a gente fez semana passada, ela ajudou. Eu não pude postar ainda porque era um presente para namorado, aí eu não postei na página nenhuma. mas ela me ajudou no processo todo. É, então, pega ela. Porque, porque dá bom, viu? Porque casal trabalhando com letra é bom, né? É bom. E é bom. Exatamente, às vezes um tem o foco para uma coisa e outro tem o foco para uma outra coisa e se complementa. A gente tem alguns exemplos na escola de letra de pessoas que acabam se juntando, isso é muito legal. Você trouxe a sua noiva, tem algumas, acho que tem, esqueci o nome agora, mas tem duas alunas também que resolveram se juntar, moram na mesma cidade e assim vão agregando, agregando, né? Aumentando as possibilidades de trabalhar com letra. E uma puxa a outra, isso é muito bom. Faça isso, continua a sua catequés aí com ela. E, e, mais alguma coisa, Rafa? Ah, eu acho que é isso. Estou olhando aqui a nossa colinha. Eu queria que você, agora, Gu, contasse para a galera se você pudesse dar uma dica, né? Você que estava lá começando em novembro, que dica que você gostaria de ter recebido? Ou então, o que você pode falar para alguém que está nessa dúvida hoje, né? Que quer trabalhar também, que quer fazer letra, que quer trabalhar com o que gosta? É, o que eu tenho para falar com as pessoas é que para elas acreditarem nelas mesmo. Porque, se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, você tem que lutar mesmo. E não é fácil, tudo no começo é complicado mesmo, difícil. Eu ainda não cheguei no meu objetivo, mas eu estou lutando. E aí, você é um por cento ao dia, você tem que estar ali, foco, disciplina, mesmo que você esteja cansado, você tem que estar ali. Porque, senão, você falha um dia, depois você falha outro. É quando você já, quando você vai ver se já parou, já desanimei. Não, você tem que focar todos os dias, ter disciplina, isso que eu falo para o pessoal. Massa. É massa. Bela dica. É verdade, é um por cento melhor a cada dia. Fazer um pouquinho todo dia já dá uma diferença enorme no longo prazo. Enorme. Não adianta a gente querer mudar o mundo, mudar, ser o melhor achista de leitura do dia para a noite. Não. Você fazendo um pouquinho todo dia, você vai ter muitos mais resultados no longo prazo. isso é bom até para a galera que está assistindo, não só para quem que está aí aqui participando por causa da semana, até para os nossos alunos também, isso é uma grande inspiração. É, e cada um tem tempo, né? Você não, você está ali, você vê as artes dos outros pessoal, tem que fazer isso, mas tem que respeitar o processo mesmo e evoluir aos poucos. Tenham o tempo certo para tudo. Exatamente. E não se comparar, né? Com ninguém, com o palco de ninguém. Com o palco de ninguém. Com o palco de ninguém. É, é isso aí. Boa demais, Gu. Pô, queria agradecer aí o tempo que você disponibilizou para estar com a gente hoje. Muito obrigado. Desejo sucesso e cada vez mais você consiga aí gerar os seus trabalhos. Trabalho, conectar em trabalho, cada hora está fazendo mais trabalho. Cara, gerencia essa questão do tempo aí, tenta fazer seu tempo dobrar, triplicar. Produz, produz mesmo o que não seja para cliente. Pega lá, faz as artes na parede, produz muito conteúdo, muito conteúdo para a galera que ainda nem conhece o Lettering, para os clientes que nem sabem o que o Lettering pode ser bom para eles. Tenho certeza que muita maternidade que você visita aí nunca teve uma lozinha de maternidade na porta de um quarto. Às vezes, é mais aqueles quadros com ursinho, aqueles quadros decorados, de MDF, nada de errado com isso. Mas, às vezes, as mães, as mães que estão ali no pré-natal, nem sabem ainda dessa possibilidade. Então, deixa um quadrinho lá, mesmo que seja de amostra. Isso também, né? A gente tem que, mesmo que as coisas não sejam pedidos, nem nada, a gente tem que fazer as coisas visuais, né? O pessoal precisa das coisas, precisa visualizar para ter vontade, para ter ideia de também querer um. Então, cara, vai para cima aí, te desejo toda a força do mundo e você sabe, estamos aqui, conte conosco. É isso, Gustavo. Muito obrigado pelo convite e gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, mostrando, perdendo esse medo e em breve nós estamos... Mais um desafio ter concluído. Tamo junto. Obrigada, muito, muito, muito sucesso e continua produtivo aí e é o que o Rafa falou, conta com a gente. Obrigadão. Vou te pedir para você bater no xizinho que está aqui porque eu não consigo te desligar, beleza? Beleza. Valeu, querido. Tchau. Obrigado. Valeu, tamo junto. E aí, galera? Gu, quita, arroba, G-U-H, quita, com K. Sigam lá o Gu e a noiva dele. Cara, vocês pegaram. Quem assiste nossas lives sabe que é sempre bom ter um caderninho aí para anotar as sacadas. e o Gustavo trouxe muita sacada aqui para a gente nessa live de hoje. Ele falou da questão do tempo dele, o que ele fez para conciliar o trabalho formal dele. Muito massa, muito massa mesmo. Falou aí de entender, né, do propósito. Lá no começo da live que ele foi realmente, poxa, eu quero trabalhar com o que eu gosto. Eu quero me sentir, me sentir, né, sentindo significado. e ele foi lá, foi se entender, foi fazer uma imersão aí para ele poder se entender. Encontrou o leque. Então, isso inspira demais. Sim. E outra coisa que eu queria falar, Dani, a gente fala muito aqui sobre as nossas vulnerabilidades, né? Então, o Gu, ele trouxe isso aí, ó, que o Jack e o Fábio acabou de escrever. A timidez é algo a ser vencido. Ele trouxe para a gente essa barreira da timidez, né? Sem dúvida, quando a gente chamou ele, ele pensou em não vir, ele pensou em desistir, né? Mas ele falou, eu vou, eu vou com medo mesmo. E outra coisa que eu queria compartilhar, deixar aqui aberto, claro, transparente para vocês. A gente tem alunos que têm resultados financeiros, mais no caso, né? Expressivos mesmo, assim. Estão tendo resultados, retornos, assim. Alunos que já estão trabalhando exclusivamente com o Letri. Mas a gente faz questão também de trazer pessoas que estão no suor, estão no desafio, estão na batalha, tem um outro emprego formal que me consome o dia inteiro. Eu chego em casa cansado, mas ainda eu tento, eu batalho. Por quê? Para inspirar por esse lado também, né? O nosso, o que a gente quer fugir aqui é dar, entender para vocês que vai ser fácil, tá? Nada na vida é fácil. Não vai ser fácil alcançar o seu atrito lucrativo. Mas é simples. É simples, porque está tudo, está tudo organizado para vocês, né? Assim como foi possível por Gustavo, é possível para qualquer pessoa. Não vai ser fácil, não vai ser do dia para a noite, mas qualquer um consegue. A gente mostrou isso no segundo episódio da semana, que foi ao ar hoje, que qualquer pessoa, mesmo que não consiga desenhar, consegue. qualquer pessoa que... Ah, e não tenho a letra bonita, minha letra viva. Nossa, a nossa também. Quem viu a letra do Rafa no episódio 2? A letra do Rafa é feia e está aí, a gente está aqui até hoje fazendo lousas, lecres, paredes. Então, assim, não vai ser fácil, mas se você tiver um suporte, se você tiver uma tribo com você, pessoas que te incentivam, se você valorizar o teu trabalho, o seu dia a dia, se você acreditar no seu porquê, como o Gustavo, vai ficar mais simples, vai ficar mais fácil. Exato. E é essa a nossa missão, e é por isso que a gente está aqui na semana do Letra e Lucrativo, fazendo todo esse esforço, todo esse conteúdo, para trazer para vocês histórias aí de artistas que nos inspiram, para trazer para vocês episódios, mastigando mesmo, simplificando as coisas. como a Dani falou, é simples, a gente está simplificando para você enxergar da maneira mais simples possível, para você não enxergar esses obstáculos, né? Ah, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho coragem, eu tenho medo, para você não enxergar isso como impeditivos, né? Na verdade, você tem que enxergar isso como etapas, como degraus a serem escalados, certo? E é isso, como o Gustavo falou, ele falou, acreditem em vocês, acreditem em vocês, acreditem no coração que eu estou falando, acreditem na sua intuição, escute o seu filho, que é o que a gente sempre fala, é isso, isso é verdade, gente. Bom, foi muito massa, foi muito legal aqui hoje falar mais uma vez com mais um artista de Letra, espero que vocês tenham gostado, episódio 2 está no ar, se você não assistiu, não perde essa, tá? O link para você se inscrever e ir direto para o episódio está aqui na nossa bio, vai lá no link, clica lá, faça a sua inscrição, vá assistir o episódio 2, você vai adorar não só o episódio 2 como o episódio 1, sabe por quê? Porque amanhã tem live tira dúvida, live com muita prática, muita sacada aqui na mesa, desenhando letra, desenhando desenhos, live prática, e logo depois de amanhã já tem o episódio 3, e aí, ó, é assim para domingo e sair tudo do ar, vai evaporar, você que está postergando, deixando para depois, quando você se der conta, vai estar no domingo e vai ter que correr ou quando você tentar entrar, vai ver que saiu tudo do ar e você vai mandar um e-mail para a gente falando que o seu cachorro comeu o mouse e que, cara, que você queria muito assistir, por favor, disponibiliza mais um pouco e a gente não disponibiliza. É uma semana inteirinha que tudo está acontecendo de forma super didática para vocês. A gente falou isso ontem na live, não é à toa que são três episódios, são três partes. A gente organizou parte 1, uma introdução, mostrar tudo para vocês, todas as oportunidades. Parte 2, quem é que foi ao ar hoje? Então, se você não assistiu, assiste. Se você não assistiu 1, tenta assistir também. É que nem você assistir uma série, sabe quando você põe um seriado no Netflix? Aí você coloca lá, ninguém começa o seriado do episódio 2. Você tem que assistir o primeiro para entender. Então, faça isso, faça tudo na ordem, faça os exercícios do episódio 1 na ordem, depois do 2. Terceiro episódio, já não vou nem falar muito, mas olha, eu te garanto o melhor episódio de todos. Então, aguarda a ansiedade, a gente vai responder as principais dúvidas de vocês. Já vi o pessoal fazendo perguntas aqui. No episódio 3, a gente responde muita dúvida. E é isso. Como o Rafa falou, sai no ar domingo. Então, não pede tempo, se organiza, não confia aí no live, depois eu assisto, depois eu assisto, que de repente, às vezes, depois já não vai ter mais. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham todos uma ótima tarde aí de quarta-feira. É isso. A gente se fala. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.